Aqui tem o bando de louco! Louco, forte e corincha! Olá, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 1º de abril de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 27 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje é dia da mentira, um bom dia pra fazer um podcast falando do Mundial do Palmeiras, né? Mas não, deixa isso pro dia de São Nunca. Hoje vamos mesmo com o News Semanal, trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tudo isso numa dose de muita informação e corinthianismo. Lembrando, Fiel, nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, como vocês já sabem, e agora também estamos presentes no iTunes, no Deezer e na maioria dos players de podcast pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então, se você ainda não seguiu a gente ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Procure-nos lá sempre Olheiro da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. Aproveita aí a quarentena pra se inteirar de tudo que tá acontecendo no Corinthians, e pra isso basta sintonizar no Olheiro da Fiel, o podcast mais corintiano do mundo. Começamos a semana falando das boas ações que estão rolando no meio do elenco do Corinthians por conta de toda a situação com o coronavírus. O Bosseri, nosso centroavante artilheiro, lançou a braba nas redes sociais. Ele fez um post falando que vai doar uma camisa pra um leilão, que terá sua renda toda revertida ao combate do Covid-19, e desafiou ali alguns companheiros do Corinthians a fazerem o mesmo. Ele desafiou o Wagner Love, o Bruno Mendes e o Gabriel. Eles aceitaram também, já fizeram post desafiando outros, e assim a corrente vai se estendendo. Uma atitude completamente simples pra eles, né, não vai impactar em nada ali a vida e a rotina deles, mas que pode ajudar e muito esse combate do coronavírus. Parabéns ao argentino e a todos os demais atletas que aderiram à ação. Falando em ação bacana, teve uma excelente também de vocês, de nós, de toda a nossa fiel torcida vinegra. Pois é, o Corinthians abriu agendamentos para a doação de sangue na Arena Corinthians, em Itaquera. Em menos de 24 horas, todos os agendamentos foram realizados. Cerca de 1.200 pessoas se comprometeram a ajudar nessa ação promovida pelo Timão. Fiel torcida sempre representando muito. Parabéns a todos que vão ajudar, a todos que tomaram essa iniciativa, e que seja sempre assim, né. Fiel é a torcida do Corinthians, Corinthians que é o time do povo, então a gente tem que estar sempre unido, sempre junto. Parabéns aí a todos que vão colaborar com essa ação. De futebol, de bola em campo, infelizmente nós não temos muitas coisas para falar. Afinal, todas as atividades estão paralisadas por conta da quarentena. Mais uma nova que eu trago aqui é que os jogadores do Corinthians entraram oficialmente em férias hoje. Dia 1º por 20 dias. Voltando, pelo menos na teoria, no dia 20 de abril. Não se sabe qual será a situação após essa data, depende de todo o cenário no país, mas esperamos que as coisas se tranquilizem, que elas estejam mais tranquilas, e que a gente possa ter logo, muito em breve, o Coringal em campo. Então, oficialmente, time, diretoria, comissão técnica, todo mundo, vai entrar em férias hoje, entrou, né, em férias hoje, e volta dia 20 de abril. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 27 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal, trazendo aí tudo que movimentou a Semana do Coringão. Foi uma semana mais curta, aí a gente tem menos notícias pra trazer pra vocês. Mas, ó, não fiquem tristes, não fiquem chateados, nem decepcionados com a gente, porque em breve nós teremos o episódio número 28 com o Papo Reto, trazendo sempre muita resenha pra você participar com a gente, e logo menos nós teremos quadro novo no ar também. Aproveitando aí que estamos sem Corinthians em campo, vamos relembrar grandes momentos que já vivemos, e trazer pra vocês conteúdos de grandes jogos, grandes atuações, grandes atletas, grandes campeonatos, enfim. Tudo isso pra matar um pouquinho a saudade do Timão. Então fiquem ligados aí que vai ter muita coisa boa pra vocês. Novidade, não perca. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, também acompanha a gente no Spotify, YouTube, e em todos os outros players de podcast, no iTunes, Deezer, e no seu aplicativo favorito, seja ele qual for, pra sempre ficar de olho nas novidades. Procure por nós lá, Olheiro da Fiel, siga-nos, inscreva-se pra não perder nada do Timão. Logo, logo menos, Fiel tem mais pra vocês, não percam aquela boa e velha resenha alvinegra, notícias do Timão, pré e pós partida, embora aí sem previsão de retorno aos gramados, mas nós sempre traremos bastante conteúdo pra você amenizar a saudade do Timão em campo durante essa quarentena. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel, muito obrigado e vai Corinthians! Vamos, 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 vamos! É esse jogo! É esse jogo! Vamos!